Tudo bem pessoal? Eu vou falar rapidamente aqui como é o processo da nossa máquina, tá? Então assim ó, só pra vocês entenderem, aqui em cima tem aquele motor, esse motor que vai fazer a automatização pra puxar o grão de soja pra dentro da máquina, tá? Então aqui são três máquinas, uma interligada na outra, ok? Esse cano que vai em cima tá puxando o grão de soja e tá alimentando a máquina automaticamente, tá ok? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui o grão de soja. O grão de soja vai cair aqui pra dentro da extrusora. Reparem que primeiro processo é feito a extração do óleo, tá? Esse é um diferencial da nossa máquina, tá? Então primeiro faz a extração do óleo e reparem bem ó, o óleo sai totalmente frio, né? Que deixa uma qualidade a mais no óleo. E também fazendo essa extração primeiro do óleo, deixa mais nutrientes, né? Mais propriedades no farelo, né? Aqui ó, na parte da frente, está sendo feita a extrusão do farelo. Reparem aqui ó, essa fumacinha que tá subindo, é a umidade que tem no grão. Então o grão, ele não é torrado, né? Como as outras máquinas. Ele é feito um processo de cozimento, tá? E detalhe importante, todo esse processo aqui ó, é natural, né? Não vai nenhum tipo de caldeira, não vai solvente, nenhum processo químico, tá? É todo um processo natural. Por isso que a qualidade do óleo e a qualidade do farelo, fica totalmente superior das outras máquinas, tá ok? Então assim ó, aqui ó, tá sendo feita a extrusão. Aqui tem as calhas com a rosca, né? Chamada de helicoide. Essas roscas vai levar, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, rapidão. É jogado nessa calha. Essa calha está levando o farelo em torno de 120 a 140 graus que sai aqui ó, da máquina. Essa extrusão deixa o farelo em torno de 120 a 140 graus, eliminando todas as coxinas que tem no soja. Vai ser levado esse farelo pra dentro do resfriador, que a gente chama de ciclone, ok? Deixa eu mostrar mais perto pra vocês. Então assim ó, aqui é o ciclone, que tá entrando o farelo, tá deixando já em temperatura ambiente, né? Esse farelo.